Salve, salve rapaziada! Dan aqui na área para mais um vídeo de Sunset Awakening. Hoje vai ser um vídeo tutorial prático, tá? Vai ser um vídeo mais longo. Ele vai ser mais específico aí para o pessoal do 129 ou para o pessoal que joga ali no 127, 126, que está com a continha um pouco atrasada e também para a galera que já pretende esperar o A130 ou o A131 na esperança de um novo inter-servidor. Então a gente está aqui com 10 dias na nossa continha do 129. Eu vou mostrar um pouquinho aqui do progresso dela, como é que está os nossos cavaleiros e vou tentar fazer na prática aqui. Então pode ser que o vídeo fique um pouco longo, né? Mas a ideia é essa mesmo, é mostrar na prática, é mostrar cosmos, é mostrar tentativa, é mostrar erro até que a gente consiga passar a dimensão 9, dimensão 10 e a ruínas 9 e a ruínas 10, tá? Nós já passamos esses conteúdos aqui na conta, mas a ideia é refazer novamente e mostrar para vocês aí como é que foi feito, tá? Então a nossa continha aqui, ela está com 10 dias, mas eu já peguei bastante vigor extra, tá? Na loja da Pandora, então eu tive a sorte aqui, ó, de vir esse pacote de 800 de vigor. Então eu já usei 4 pacotes desse aqui, eu ainda deixei 2 guardados para a gente farmar cosmos cosmos hoje e cosmos amanhã, né? E junto com segunda-feira são os 3 dias mais importantes para a farmar cosmos. Então, por mais que a conta tenha 10 dias aqui, se você é totalmente free to play, né? Se você não gasta nada no jogo, você pode considerar que essa conta aqui deve estar na faixa de uns 18, 20 dias, né? Porque como a gente comprou quase 3.500 ali, talvez 4.000 de vigor, né? Ao longo desses 10 dias, então a gente está praticamente aí 12, 14 dias na frente do pessoal que não gasta nada, tá? Ah, Adam, é para todo mundo fazer isso? Não, não é. Eu estou colocando esse investimento de vigor na conta é de forma proposital mesmo, para mim ficar um pouco na frente na questão dos dias de servidor e eu ter essa chance de gravar esse conteúdo de forma antecipada e como vocês estão um pouquinho mais atrasados, né? Ali na ordem natural de quem tem 10 dias de conta, vocês conseguem assistir o vídeo, vocês conseguem se programar melhor, vocês conseguem talvez corrigir algum erro ali que vocês estão fazendo agora, mas que não vai te ajudar a passar esses conteúdos. Então é mais ou menos isso, tá? A ideia é mais ou menos essa. Os nossos cavaleiros aqui. Nós estamos com o Shura level 70, tá? A gente priorizou aqui o Shura que, infelizmente, a gente vai acabar deixando ele para trás depois, mas ele é o principal personagem para a gente passar esses conteúdos. Então ele vai ajudar bastante aí nas ruínas, vai ajudar no Titãs 8, para quem não passou ainda, vai ajudar nos astrais também, né? Ele é uma opção para ajudar nos astrais. Então ele está level 70, tá? O Afrodite que nós pegamos ontem no calendário, ele já está nos 65 estrelas, mas a gente não vai usar o Afrodite para fazer nenhum desses conteúdos de hoje, tá? Não vamos usar nenhuma vez o Afrodite, mas eu já me antecipei aqui porque level 38 a gente destrava os astrais e eu já quero tentar fazer pelo menos até o Astral Elite, tá? Então, por enquanto, a gente não está usando o Afrodite. A Marin já está 65 estrelas, tá? Isso é bem importante, você passar ela de 4 para 5 estrelas. O Deidalus também está 5 estrelas e a Juni também está 5 estrelas. Dan, por que você colocou 5 estrelas e não colocou no level 70 ainda? Dois motivos. Eu não tenho XP ainda para isso, né? Não farmei ruínas o suficiente. E eu coloquei de 4 para 5 estrelas, porque de todos os avanços ali, né? De 2 para 3, 3 para 4, 4 para 5, 5 para 6, a maior quantidade de status que você ganha, de bônus, de pontos de vida, de ataque e de defesa, é quando você coloca um personagem de 4 para 5 estrelas, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, mas é na faixa de 2.000, 2.500 de HP, né? E você ter personagens com HP mais alto para fazer ruínas 9, ruínas 10, é extremamente importante. Então, por isso que eu coloquei a Juni, o Deidalus e a Marim, tá? O Kiki ainda está 4 estrelas, o level 50, né? Pode ver aqui a base de HP dele, 5.000, né? Por estar 4 estrelas. Olha a base da Juni, 9.700. Olha a base do Deidalus, 8.600. Olha a base da Marim, 8.300. Então, você colocar um personagem de 4 para 5 estrelas, mesmo que você deixe ele no 60 mesmo, não vá colocar no 70 por enquanto, ele dá uma diferença muito grande aqui nos atributos base, né? PV, ataques, defesas, tá bom? Então, aqui, ó, o Saga está level 50, a gente nem está usando ele, é mais para aprovação de Atena mesmo. O Seiya normal já está aqui, level 50 também. A Luna, level 50. O Araia Sheik, level 40. A gente fez re-haul desde o primeiro dia com ele, nos primeiros 10 tirinhos ali, e por enquanto a gente não usou, né? Ele está de canto aqui. O Iki Divino, fizemos no re-haul, não usamos ainda, tá? Não despertei nem o sétimo sentido. Então, tem que ter bastante calma. O começo do jogo, ele é bem... É bem prático, assim. Ele é bem específico. Os personagens básicos aqui te fazem evoluir tranquilamente. Então, não precisa gastar gema, não precisa gastar qualquer outro tipo de coisa, não precisa subir Cavaleiro S diferente, né? O Shura que você ganha de graça, o Afrodite que você ganha de graça, e o Saga que custa um dólar ali, né? Naquele pacote da Nirvana de Fênix, com esses três Cavaleiros S, e os personagens-chave aqui, né? Marim, Deidalos, Juni, Iki, Ceia, Luna e a Sacerdotisa Pro Titãs VIII, com esses personagens, vocês conseguem passar Ruínas 10, Ruínas 11, conseguem passar Dimensão 10, Dimensão 11, tá? Sem problema nenhum. E vai ajudar bastante nos astrais também, né? Então, pode ver que os Cavaleiros S que a gente pegou aqui, estão todos encostados, né? Se eles não tivessem aqui, daria na mesma. Então, a gente ainda não está usando, tá? Os Cosmos. O Shura aqui está de Corrente de Efesto. Para passar Ruínas 9 e Ruínas 10, principalmente, é importante vocês correrem atrás aqui de Pérolas de Naga, tá? Mesmo que seja Pérola A, não tem problema nenhum. A gente vai só se utilizar aqui dos atributos do Cosmo, tá? A Perfuração, o HP aqui que ajuda um pouco, e a Resistência também. Então, ele está desse jeito, ó. Os status estão assim. O Afro, não vou mostrar que a gente não está usando, tá? A Marinha, ó, com os Cosmos mais 4, tá? Aqui está Cruz, mas não precisa ser Cruz. Pode ser Tenacidade, pode ser Florescência. Não tem diferença nenhuma, né? A Loureiro aqui mais 4 também. O Deidalos está de Cântico, porque a gente não farmou o Rosário ainda, mas pode ser Pedra C, pode ser Olho de Águia. Não tem problema nenhum, tá? Qualquer Cosmo aqui mais 4 já vai ajudar. A Jacinto é extremamente importante, né? Porque reduz o ataque ali do adversário. Tenacidade aqui mais 4. A June também, ó, Cosmos mais 4, tá? E aqui, Cosmos mais 4. Coloquei aqui, ó, Névoa Branca para ajudar um pouquinho nas defesas, né? Na Resistência. O Saga a gente não vai usar, não vou mostrar. O Seiya está com 2 Cosmos mais 8 aqui, mas são os Cosmos do Shura, tá? Mas como a gente precisa do Seiya mais rápido do que o Shura, eu coloquei os Cosmos aqui no Seiya, né? Dan, precisa estar mais 8 aqui esses Cosmos? Não, não precisa. Pode ser tudo mais 4 também, tá? Então eu coloquei a Cristal de Fogo aqui por causa da velocidade, né? Para jogar antes do Shura. Essa Elfo de Sangue é extremamente importante, tá? Porque não dá para farmar esse Cosmo. Ele é muito chato de vir. E eu consegui aqui um Elfo A na lojinha de Cosmos, né? Apareceu na terça-feira, se não me engano. Apareceu lá a opção de comprar por diamantes mesmo. Paguei 16 ou 20 diamantes. Mas eu já garanti uma Elfo de Sangue, né? Se por algum motivo vocês conseguirem Elfo de Sangue, mesmo que seja Rank B, mesmo que seja Rank A, vocês guardem pelo menos umas 3, tá? Umas 3 Elfos aí. Porque além de dar PV aqui na base, ele tem esse efeito aqui específico da runa que ele é muito, muito bom, tá? Ele é muito importante, porque ele reduz as defesas ali do teu oponente, tá? Então tá de Cristal, Tenacidade aqui também, ó. Tranquilo, né? Pode ser tudo mais 4, não tem problema nenhum. Aluna, ó. Cosmos mais 4. Tá com uma chama Eterna aqui por causa do escudo, né? Esse escudinho aqui às vezes acaba ajudando. Parece que a gente não tá usando. E a Sacerdotisa nós já usamos lá no Titãs 8, né? Quem não passou o Titãs 8 ainda, tá um pouquinho atrasado, nós temos um vídeo aqui no canal mostrando na prática aqui, né? Em live, como nós passamos o Titãs 8, tá bom? Hoje a gente não vai usar a Sacerdotisa. Se a gente for ver aqui, ó, na nossa vida do jogo, nossa, Dan, você tá em posição 221 no Duelos Galácticos, cara? Tá apanhando? Não, não tô jogando, né? Tô fazendo as 3 diárias só, depois eu saio fora. Não vale a pena se matar muito aqui. Mas eu queria mostrar isso aqui, ó, pra vocês, né? História principal 17, secundária 17. É muito importante você andar junto ali, tá? Principal com secundária, senão você fica com preguiça e não faz a história secundária depois, né? Isso é muito ruim. Ruínas épicas 10, né? Já passamos. Dimensão 10, Titãs 8. Se você for ver o pessoal que tá aqui em cima, ó, o top 1 aqui do servidor, né? Capítulo 10 da história. Ruínas 8. Dimensão 9, né? Pegar o top 2 aqui. Capítulo 20, beleza. Tá fazendo a história. Ó, Ruínas 8. Não tá farmando XP de Cavaleiro com qualidade. Tá perdendo bastante XP aqui à toa, né? O top 3 aqui, ó. Ruínas 8. Então, o pessoal tá muito concentrado nos duelos galácticos e tá deixando um pouco pra trás a questão das ruínas. Ó, Ruína 7, né? Ruína 7 você passa com 2, 3 dias de conta. Então, o pessoal tá se perdendo um pouco no foco aqui. O único jogador que tá fazendo o certo, que é esse chinês aqui, level 38, que deve... Deve não. Está investindo muito pesado no jogo. Porque ele já tem o Iki aqui no 80. Deve tá próximo de fechar o reparo aqui. Ele já tem a skin do Iki. E ele também tem o Milo Divino, né? Ele conseguiu pegar o Milo nesse banner. Então, é um jogador que já caixou bastante, tá? Deve tá na faixa aqui de 30 mil cupons, pelo menos, que é essa bordinha. E o mais importante que eu queria mostrar dele, ele já passou Ruínas 11. Então, por mais que ele esteja caixando bastante no jogo, né? Tá bem na frente dos demais, ó. Level 40. Ele tá fazendo do jeito certo, né? Então, é um cara orientado aí à seguida da forma correta. Então, é a única pessoa que passou Ruínas 11 no servidor. O restante da galera ainda não passou, né? Outra coisa importante. A questão dos pavilhões, pessoal. Esses bônus de pavilhão aqui, ó. Da trilha de aventura. Se você não fizer, você vai ter muita dificuldade pra passar Dimensão 9, Dimensão 10, Ruínas 9, Ruínas 10, tá? Então, os meus bônus aqui, ó. Eles já estão desse jeito. 930 aqui de ataque, né? Pra todos os meus personagens, em todos os ambientes do jogo. E 5600 de HP a mais, tá? Isso ajuda muito. Muito, muito, muito. Então, se for ver aqui na trilha da aventura, o que eu já consegui fazer? Esse da Dimensão 10, vocês podem até desconsiderar porque a gente vai passar ele agora, tá? Então, eu não tinha esse bônus quando eu consegui fazer. Mas as quatro missões que você consegue fazer sem vigor, do cofre normal, cofre elite, altar normal e altar elite, eu peguei a minha conta do 121, abri dois emuladores aqui no computador e fiquei fazendo elas sem vigor nenhum, tá? Então, fizemos aqui, ó. 20 vezes o altar normal, 20 vezes o cofre normal, 200 vezes o cofre elite, 200 vezes o altar elite. Isso é muito importante fazer, tá, pessoal? É muito importante. Quem não tiver duas continhas aí pra se autoajudar, vai ter um pouco de dificuldade. Mas, geralmente, dentro do próprio jogo, sempre tem um pessoal fazendo essas missões, né? Seja uma conta forte com uma continha fraca ali, né? Se ajudando. Ou seja, um cara que tá só fazendo com uma continha forte lá. Então, é só procurar, né? Praticamente o dia inteiro tem alguém fazendo, é bem difícil não achar. E deixar a continha de vocês lá, cara. Demora? Demora bastante. Mas é muito importante esses bônus aqui pro pavilhão de vocês, tá? Senão dificulta bastante lá, atrasa bastante. E aqui nós já temos algumas missões feitas também. De ficar top 20 ali da Arena de Cavaleiro, né? E de ter pego aqui, ó, o ranking diamante na Arena de Cavaleiros. Qual que é a minha recomendação pra esse... Pra Arena, tá? Se vocês forem vir aqui. Deixa eu só achar. Essa Arena, ela fica... Ela é semanal, né? Começa segunda às 7 horas da manhã. Vai até o domingo 1 hora da manhã, se não me engano, né? Horário de Brasília. E existem essas recompensas aqui, ó. De... Pela quantidade de pontos, tá? Que vocês conseguem na semana. Essas recompensas aqui de... De ranking. Você só pega uma vez, tá? Bateu ali na semana. Imortal, que é o que eu consegui fazer ontem, né? Beleza. Se você bater Imortal na semana seguinte, você não ganha mais nada, tá? Isso aqui é uma recompensa única. Então, é muito importante pra vocês baterem aquelas missões do pavilhão. Vocês pegarem uma semana específica, né? Então, começa na segunda-feira. O ideal é sempre fazer mais na parte final do dia. Então, ali na parte da noite. Entre 11 horas, meia-noite. Depende aí do horário de cada um, né? E deixar pra fazer o ataque de vocês sempre no final do dia. Antes de resetar ali, né? De um dia pro outro. Se conseguir fazer... Por exemplo, quarta-feira. De quarta pra quinta. Entre meia-noite, meia-noite e meia. Conseguir ficar acordado. Até resetar ali. Se eu não me engano, é uma da manhã. E já quiser fazer de novo. Pra, de repente, aqui pegar um ranking de diamante. Ou pegar um ranking de imortal. Vale bastante a pena fazer isso, né? E lembrando que vocês precisam fazer as cinco tentativas aqui gratuitas. E fazer mais cinco tentativas pagando diamante. O teu retorno vai ser maior. Então, você vai ganhar muito mais... Muito mais fichas aqui, ó. Pra você trocar por fragmentos de livro. Pra você trocar por gemas comuns. Pra você trocar pelo Seiya de Sagitário. E pela Mayura. Os fragmentos ali, que são bem importantes. Então, pode ficar tranquilo. Que mesmo gastando diamantes ali pra fazer cinco ataques extras. O retorno pra vocês vai ser muito maior, tá? Então, essa é a estratégia da Arena de Cavaleiro, né? Tentem focar aí desde o começo da semana. E, chega de conversa. Vamos tentar refazer, tá? A questão da dimensão e da Ruínas. Eu não vou fazer o 9 e o 10. Eu vou fazer direto o 10, né? Tanto da dimensão quanto da Ruínas. Porque aí vocês adaptam a mesma estratégia pro 9. Que vai ser um pouco mais fácil. Lembrando. Quando eu fiz isso. Já faz uns 3 dias, mais ou menos. O meu Shura não estava level 70. Ele estava level 65 estrelas. E os meus personagens aqui. A June, o Deidalos e a Marin. Eles estavam level 60. 4 estrelas, tá? Então, eles estavam um pouco mais fracos do que estão aqui atualmente. Aqui que o Seiya e a Luna estavam level 50 mesmo. Tá bom? Então, vamos tentar fazer a dimensão primeiro, né? Que eu acredito que seja um pouco mais fácil. Uma coisa que vocês têm que ver aqui, tá? Pra cada missãozinha dessa. Pra vocês desbloquearem, né? As recompensas. E conseguir farmar aqui. Pra ganhar o máximo de recurso possível. Vocês precisam bater esses 3 requisitos, tá? Só que vocês não precisam fazer esses 3 requisitos na mesma tentativa, né? Então, quando eu passei Ruínas 10, por exemplo. Eu não consegui fazer as 3 exigências num ataque só. Eu consegui bater 2 exigências numa tentativa. Ficou faltando a tentativa do HP, né? De 4 personagens ali acima de 50%. Aí eu fui de novo, desafiei de novo. E me preocupei de uma forma. Pra só manter os 4 cavaleiros com a vida cheia. Então, vocês podem adaptar isso aqui, tá? Se quiser fazer um desafio aqui de cada vez. Pode fazer um desafio de cada vez, né? Então, não se preocupem em fazer aqui. Bater os 3 objetivos aqui numa mesma tentativa, tá? Se você matar só o chefe aqui com 1 personagem com 10 de vida. Ele vai bater aqui essa primeira exigência. Depois, você vai de novo. Desafia de novo. E tenta matar o chefe em 8 rodadas. Matou o chefe em 8 rodadas. Vai acender o baú aqui. Não tem problema nenhum. Aí você faz uma terceira tentativa. Tentando deixar ali no final de tudo. 4 cavaleiros com a vida cheia, né? Acima de 50%. Então, se atentem. Porque às vezes vocês querem fazer tudo de uma vez. E acabam se atrapalhando, tá? Claro que no vídeo eu vou tentar fazer tudo de uma vez. Mas se não der, eu vou fazer. O que eu consegui cumprir aqui, beleza. Depois a gente tenta de novo. Fazendo o que vai faltar, tá bom? Então, ó. Derrotar o chefe em 8 rodadas. E ter pelo menos 4 cavaleiros com a vida acima de 50%. Tá bom? Então eu vou em desafio individual aqui. Pra mim refazer na dificuldade normal dele. Como se eu nunca tivesse feito. Vou desligar aqui o meu reforço. E vamos, né? Pra tentativa aí na prática pra vocês. Tomara que a gente consiga de primeira. Pro vídeo não ficar parecendo um capítulo, né? Do soldado invernal aí com o Falcão. Qual que é a composição que a gente vai usar? É uma composição bem básica, tá? Bem básica mesmo. Kiki, Luna, Deidalos, Seiya, Shura e Marim. Nossa, Dan, e o Saga? Não precisa. Caramba, Dan, e o Afrodite que a gente ganhou? Dá pra usar? Dá pra usar, mas eu acho que fica mais difícil, né? Então aqui, ó. 3 Cavaleiros B, 2 Cavaleiros A e o Shura que a gente ganha desde o primeiro dia do jogo, tá? Vamos ver se a gente consegue fazer tudo num ataque só. O primeiro ataque aqui do boss é um ataque em área, tá? E geralmente ele dá um stun ali em um personagem. Aqui você pode fazer de várias formas. Se você quiser fazer de uma forma mais tranquila, você vai aqui e dá dois turnos pro Deidalos. Se você já quiser machucar bastante o boss, você pode dar dois pro Seiya aqui e dar um ataque com o Shura. Eu vou fazer da forma mais lenta, tá? Porque a gente tem oito rodadas pra fazer isso. Então eu vou dar dois turnos pro Deidalos. Vou enfraquecer o boss aqui, ó. Eu vou bufar a minha Marim. Vou bufar o meu Shura, tá? Vou enfraquecer com o boss aqui um pouquinho. Posso dar Excalibur? Posso dar Excalibur. Por que que eu não vou fazer isso? Porque se você abaixar o HP aqui do boss, ele começa a invocar ali um monte de personagem e começa a ficar mais ofensivo. Então eu vou dar um ataque básico, tá? Perfeito. Segurou o meu Kiki, né? Segunda rodada da dimensão, ele vai segurar um personagem seu. Geralmente é o que tem o maior ataque cósmico ou físico, tá? Então aqui no caso ele foi no Kiki. Ele poderia ter vindo no Shura. Se o boss de vocês forem no Shura, vocês dão dois turnos pra ele, porque ele vai ficar um turno preso e no outro ele já sai da bola e consegue atacar, tá bom? Vou jogar devagarinho aqui de novo. Vou enfraquecer o boss mais um pouco. Consegui melhorar mais ainda a minha Marim. Vou enfraquecer o boss mais uma vez pro Cometa. Vou dar um ataque básico. Vou dar um ataque básico. E vou encher o HP dos meus personagens, tá? Como ela tá com um bônus muito alto aqui, ó. Foi todo mundo pra vida cheia, certo? Beleza. Deixou a minha Marim aqui tontinha, né? Tontinha da Bahia. Vou enfraquecer o boss mais uma vez, tá? Eu vou tentar matar ele aqui agora. Pode ser que dê errado? Sim. Pode ser que dê bastante errado. Mas eu já vou pra cima pra ver se eu consigo finalizar. Se vocês quiserem jogar de forma mais tranquila, lembrando, vocês têm oito rodadas pra fazer isso. A gente tá na terceira, tá? Você pode ir dando ataque básico aqui, não tem problema. Eu vou tentar ir pra cima. Enfraqueci o boss. Joguei a Excalibur. Tá feito, tá? Dimensão não tem segredo. Dimensão 9 é bem fácil. Dimensão 10 é bem fácil, certo? Não vai acender aqui porque eu já fiz. Mas, né? Matamos o boss com certeza. Matamos em três rodadas. Podia ter sido feito em oito. E os nossos cavaleiros estavam com vida cheia, tá? Então, bem tranquilo aqui essa parte. Agora, nós vamos sofrer um pouquinho lá na ruínas, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Então, o que é mais fácil fazer? Ruínas ou dimensão? Dimensão, tá? Se vocês quiserem fazer um teste de força aí da conta de vocês, né? Pra ver como é que tá a situação, vai na dimensão primeira. E por que é importante fazer a dimensão primeira? Pra vocês aqui destravarem, né? A questão do sétimo sentido dos personagens. Então, vocês podem ver, ó. Aqui o Shura tá destravado. Marim tá destravada. O Deidalos é extremamente importante. Essa habilidade aqui passiva dele. Porque sem a passiva dele, ele só enfraquece o teu adversário. Mas ele não transfere pra ninguém, tá? Então, essa passiva aqui você consegue enfraquecer o cara. E você consegue trazer o que você puxou dele pro seu time. Então, é muito importante vocês fazerem a dimensão 10 antes, da ruínas. Pra vocês farmarem um pouquinho de dimensão. E conseguir desbloquear aqui o sétimo sentido do Deidalos, tá? A June também ajuda. Mas a gente não tá usando ela agora. O que é indiferente, tá? Pode só priorizar esses três aqui mesmo. Saga a gente não tá usando. O Seiya é muito importante. Ter o Cometa, não tem jeito. A Luna é indiferente, tá? Aqui é só pra ter 1% de dar três turnos, né? É muito difícil. Vamos lá pro Ruínas. Ver se a gente consegue passar com poucas tentativas, né? Não garanto que a gente vai passar de primeira. Porque depende ali um pouquinho do RNG, tá bom? Mas a gente vai tentar. Deixa eu só voltar aqui pra mostrar os requisitos, né? Fui tomar uma aguinha aí e acabei esquecendo de mostrar. Se atentem bastante nos requisitos aqui, tá? Que no caso é exatamente igual o da dimensão. Derrotar o chefe em 8 rodadas. 4 cavaleiros com a vida acima de 50%. Se morrer mais do que 3 ali, já não vai conseguir cumprir essa parte. Mas de repente você consegue matar o chefe. Consegue matar em 8 rodadas. Depois você refaz de novo. E tenta bater só essa última exigência aqui. Tá bom? Vamos usar a mesma estratégia, tá? Exatamente a mesma estratégia. O único RNG aqui é da questão desse primeiro ataque do boss, tá? Ele vai dar um ataque individual logo no começo. Provavelmente vai matar alguém. Ou talvez o Shura aqui não morra porque tá um pouco mais forte. Só que ele vai deixar tonto, né? Vai deixar estunado ali. E aqui é o Seiya no lugar da June. A June não ajuda muito nesse caso. Então tem que ter um pouco de RNG aqui, tá? Ele matou o Deidalus. Vai atrasar um pouco aqui? Vai atrasar um pouco sim. Mas dá pra fazer. Inclusive foi desse jeito que a gente fez em live quando eu passei pela primeira vez. Qual que é a estratégia da Ruínas 10? É tirar metade do HP aqui do boss o quanto antes, né? Porque ele vai aumentar o custo das nossas habilidades. E a gente precisa transformar esse boss aqui naquelas pedrinhas que ficam a primeira rodada sem atacar. Então eu vou dar dois turnos pro Shura. Vou enfraquecer o boss aqui com o Seiya. E já vou tentar dar o máximo de dano possível, tá? O máximo de dano possível. Já atirou aqui, ó. 40 mil, né? De 160. Então já foi um quarto do boss. Aqui, nós já estamos com as habilidades todas mais caras pra usar. Então não dá pra usar a habilidade de ninguém. A gente só consegue usar a Marin, tá bom? Então infelizmente aqui, ó. É ataque básico. Ataque básico novamente. Ataque básico novamente. Se eu quiser arriscar aqui pra ver se o boss vira pedrinha... Vamos tentar arriscar. Vamos tentar dar mais um Excalibur e ver se ele se transforma em pedrinha. Aí a gente fica bem tranquilo. Se ele não transformar, lascou, tá? Vai ter que começar do zero. Beleza. Atingimos ali a metade do HP dele. Conseguimos transformar o boss em pedacinhos aqui de cocôzinhos dançantes. Podem reparar que o nosso custo, ele ainda tá um pouco mais alto, mas a gente tem 7 de energia, tá? Então eu consigo usar, por exemplo, o Shura, que custa 4, e a Marin, que custa 3. O resto vai ter que ser ataque básico, tá? Vamos tentar matar essa primeira pedrinha. Não conseguimos. Vamos curar, tá? Qual que é a dificuldade dessas pedras, tá? Vocês repararam ali que uma delas deixou o Kiki travado, né? Deixou estunado. Então tem essa dificuldade, né? Da questão desse Ruínas 10. Se no primeiro ataque do boss lá, lá no começo, ele matar a luna de vocês, eu aconselho vocês começarem do zero, tá? Estamos na rodada 4. As nossas energias aqui voltaram ao normal, tá? Eu preciso curar com a Marin de qualquer jeito. Então, se eu usar o Seiya aqui e duas do Shura, não sobra pra mim curar. Então eu vou dar um ataque básico, me livrar dessa pedrinha aqui. Vou tentar matar mais uma aqui. Não consegui, não tem problema. Vou tentar matar outra aqui. Beleza, matou. E eu vou curar com a Marin. Eu vou jogar de uma forma mais segura, tá? Beleza. Deixou a Marin tonta aqui, né? Estamos na rodada 5. São 8 rodadas pra passar, tá? Tem que derrotar o chefe, passar em 8 rodadas e 4 personagens com a vida acima de 50%. A gente tá bem tranquilo por enquanto, né? Não precisamos aqui gerar mais energia. Vamos no ataque básico. Beleza. Uma pedrinha a menos. Vou dar duas pro Shura aqui. Só faltam duas pedrinhas, pessoal, tá? Então dá... A gente tem até o luxo aqui de enfraquecer. Vamos finalizar aqui. O Shura ganhou um buff de ataque. E vamos finalizar aqui a última pedrinha, tá? Ficou mais fácil porque os personagens estão um pouco mais fortes do que eu fiz da primeira vez, tá? Então, como eu disse, o Shura estava level 60, 5 estrelas. E o Deidalos, a Juni, que não tá aqui, ó. A gente nem usou a Juni. Mas o Deidalos e a Marim, eles estavam 64 estrelas, tá? Então foi um pouquinho mais difícil. A gente teve que fazer em duas parcelas ali. Nós matamos o chefe e matamos em 7 rodadas, se eu não me engano. E aí tivemos que fazer uma segunda tentativa pra fazer de um jeito mais devagar, né? Aí você pode fazer em até 20 rodadas, não tem problema. Desde que no final ali sobrem 4 personagens com 50% de HP, né? Temos sortes aqui no vídeo, porque os personagens estão um pouco mais fortes. E a gente conseguiu passar de primeira, né? É tranquilo passar? Não é tão tranquilo. Se não tiver ali as missões do pavilhão, complica um pouco. Se não tiver os personagens ali com o sétimo sentido, complica um pouco também. Mas é dessa forma que a gente passou, pessoal, tá? A nossa conta tem 10 dias de vida. Mas ali, considerando os pacotes de vigor que a gente comprou, dá pra dizer que a gente tem uns 20 dias de conta aqui, né? 18 a 20 dias. Se não der pra passar isso agora, pessoal, já comecem a se programar, né? Pra deixar essa conta mais ou menos desse jeito. Ah, Dan, peguei um cavaleiro SS, cara. Quero jogar com ele. Espera um pouco. Não vai te ajudar agora, né? Então eu mostrei pra vocês aí na prática, provei pra vocês, que é só os cavaleiros básicos. É só o Shura e os personagens A e B, tá? O Afrodite não vai ajudar aqui ainda, né? O Afrodite é só level 38 pra frente. E a gente vai destravar ali a questão do astral. E aí sim, o Afrodite vai ser de extrema importância pra gente, tá? Por enquanto é isso, pessoal. Espero que esse vídeo ajude o máximo de pessoas possível. A gente tá fazendo lives lá na roxinha. Essa conta que a gente tá jogando e fazendo vídeo com ela, ela vai ser sorteada em live, né? Vou tentar entregar com gato full pra vocês, né? Depois do gato de maio. Então a gente tá aqui, ó, com 198 gemas. Eu ainda tenho alguns recursos pra fazer. Então até domingo eu pretendo rodar o gato aqui de 240. E só pra fechar o vídeo aí com chave de ouro, vamos tentar atirar essas 5 geminhas RA aqui, né? É uma brincadeira que a gente faz em live. Não, eu acho que não veio nada, né? Então quando nós fazemos as análises lá, a gente gasta a gemra da galera. Veio um Shiryu sem camisa ali. Veio um Daedalus, né? Que a gente sofreu pra pegar o nosso. Então veio uma cópia aqui, é bem interessante. Mas não veio nenhuma... Nenhum Cavaleiro S, tá bom? Pessoal, fico por aqui, tá? Deixem o like, comentem aí, tá? Fala Dan, pô, me ajudou pra caramba, cara. Obrigado, não sei o quê. E também se inscrevam no canal. Quem puder compartilhar aí no grupo da Legião de vocês, né? Tanto o nosso canal da Rochinha, quanto o nosso canal do YouTube aqui, é de bastante importância aí pra mim, tá bom? Beijo no coração de vocês aí. Dan falando. Dan na área vazando em 3, 2, 1, fui!